O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou um balanço das ações do ano passado envolvendo o resgate de pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão. Os dados mostram que o número de trabalhadores resgatados é o maior dos últimos 14 anos. O Brasil é um país que respeita os direitos humanos. Mesmo assim, a cada cinco denúncias de violações desses direitos, uma é de trabalho análogo à escravidão. Ao longo de 2023, foram resgatados 3.190 trabalhadores nessa situação, o maior número de resgates dos últimos 14 anos. A maior parte das denúncias vieram de pessoas que presenciaram, de alguma forma, essa violência e comunicaram ao Disque 100. Essa demanda vai ser registrada e, após o registro, a ouvidoria, através do Disque 100, aciona os órgãos competentes para receber e apurar essa demanda. Segundo o balanço do Ministério do Trabalho, foram fiscalizados 598 estabelecimentos urbanos e rurais, medidas que, segundo o Ministério, resultaram no pagamento de R$ 12,8 milhões em verbas salariais e rescisórias aos trabalhadores resgatados. E os estados com mais ocorrência foram Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Em 2023, também ocorreu o maior número de denúncias de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Disque 100 recebeu 530 mil denúncias de violação dos direitos humanos. Desse total, 3.422 se referiam ao trabalho análogo à escravidão. Para o ministro Luiz Marinho, essa prática é inadmissível e as consequências são danosas para a economia e para a imagem do Brasil. Trabalho análogo à escravidão é crime. As empresas têm que se dar conta disso. O trabalho precário pode levar à condição de você perder a condição de vários contratos que, eventualmente, você mantém. Ele pode levar à possibilidade de interrupção, de exportação do seu produto, caso você o tenha. A pior dor é para o explorado. Nós não queremos que tenha trabalhador sendo explorado dessa forma, de respeito dos seus direitos. Mas para as empresas também fica dolorido depois. A imagem dela. A imagem dela, do produto dela, a imagem do Brasil lá fora.